Irmão, pois então, Sânia Regina, também não sei onde é que tá a vovó, não sei também. Terra Brasil Notícias. Cientistas, olha que legal, desenvolvem insulina oral, que pode revolucionar o tratamento do diabetes. Agora, segundo essa matéria, as pessoas não vão mais precisar se injetar com insulina, vão poder tomar um comprimido e isso aí, Anderson Gomes, eu concordo com você também. Eles, Cristina Pereira, eu não vou nem ler a tua pergunta, Cristina, eu nem vou ler. Eu acredito, mas eu não vou nem ler, mas eu acredito. Tá, então eles estão aí desenvolvendo a insulina oral, né, através de comprimido. Jader Miguel, Deus abençoe, aí, obrigado, tá? Revista West, olha aí, MEC, Ministério da Educação, erra. Ah, irmão, eu já vi o Ministério pra fazer cagada, mas igual o Ministério, esse ministro aí, quem que é o ministro desse cara aí, né, petistão velho, né, erra de novo. E universidades têm que anular lista de espera do SISU graças ao Ministério da Educação e seus não funcionários, não, porque não são todos, é óbvio, né, mas a grande maioria daqueles que são contratados aí com cargo de comissão, né, que não tem competência na maioria das vezes, absolutamente nenhuma, e aí fazem um monte de merda, né, e jogam lama aí no nome de todos os funcionários do Ministério, né. Eu tenho certeza que lá no Ministério da Educação tem um povo abençoado, patriota, né, que trabalha pelo Brasil, pela educação do nosso país, mas infelizmente tem uns cagalhão lá que só fazem merda, né. A trombeta, vamos aí, ó, professores da Rede Estadual de Minas Gerais decidem entrar em greve a partir de segunda-feira, é, eita, eita, mundo velho, né, eita. Mas tá bom também, né, os professores, parece que eles estão sem aumento de salário por bastante tempo. Márcio Nogueira, obrigado, Jaqueline de Freitas, Volta Redonda, Deus abençoe vocês todos aí, tá. Parece que os professores vão aí mesmo entrar em greve, numa luta pelos seus salários, né, e o instrumento que eles têm a greve, eu acho que é lícito, a greve é lícita, desde que não seja abusiva, né, eu acho que é lícito, todo mundo tem direito de lutar pelo seu trabalho, né, pelo seu salário, não acho ruim, eu acho que tem que melhorar, né, e procurar fazer o melhor possível, né, Sidney Varela, Deus abençoe você também, meu querido. Terra Brasil, notícia, governo decide antecipar, presta atenção, pagamento de 30 bilhões em precatórios para ajudar crescimento no início do ano. Eu recebi algumas ovelhas, falaram pra mim aí, que tem precatórios pra receber, que receberam aí no mês passado, ligação de um escritório da advocacia, perguntando se eles queriam vender os precatórios por 30% do valor. Ele falou assim, cara, como é que você sabe que eu tenho precatórios, se isso é um negócio que tá em cegueira de justiça, assim, ah, nós sabemos, por isso aí, ó, os caras antecipadamente sabem quem vai receber, eles ligam, né, pro cara que tem o precatório, compra por um terço, né, ou 25% do negócio, e aí o troço vira um alho, né, tá bom, né, alguém, informação privilegiável, chama isso aí, né, Vamos ver o que vai acontecer aí. Traduzindo, urgente, soldados, mais uma notícia, daquela que eu te dei, tô te dando outra. Soldados venezuelanos se infiltraram no Chile, eles entraram, invadiram o Chile, disfarçados, para sequestrar o tenente coronel da oposição, Ronald Oreda Moreno. Denúncias indicam que agentes do DG CIM Chavista se infiltraram no território chileno, numa operação militar, e sequestraram o coronel do exército que estava refugiado no Chile. É, você acha que é só os Estados Unidos que faz isso, né, não, tem muita gente que faz também. Informações mundiais. Olha aí, Bukele. Quem elegeu Soros para ditar políticas públicas e leis? Por que ele se sente no direito de impor esta agenda? Soros e seus comparsas atingiram um muro em El Salvador. Salvadoreños estão agora imunes à sua influência. Parabéns, Bukele. Presidente... E El Salvador, né, que tá fazendo um trabalho lá extraordinário. 50 anos de casados, Dorival e Mari Mati. Um abraço aí, papais do Fabiano. Deus abençoe vocês, feliz aniversário de casório. E teu churrasco hoje aí, né, Fabiano? Ah, puta, mano. Pena que nós estamos longe, nós vamos aí comer uma costela aí, né? Vai ser uma bênção. Sputnik Brasil, olha aí. Putin apoia a ideia de facilitar a mudança de estrangeiros para a Rússia se estes compartilham os valores culturais do país. O que você acha de se mudar para a Rússia, irmão? O que você acha de se mudar? Tem muita gente da Europa, do Canadá, nos Estados Unidos, México, não é pouca gente, indo embora para a Rússia. É isso mesmo que você está ouvindo. Indo morar na Rússia. Ok? Espetinhos do PP. Olha aí, vai ter um evento lá no PP, dia 17 de março. Paga o ingresso e come à vontade. Ingressa no espetinho no site e no site ingresso ilimitado. Ô, PP, Deus abençoe. Lá em Caxias do Sul, espetinho do PP vai estar fazendo uma grande promo aí, dia 16 do trem. Você paga uma merreca e come teca aí, irmão. É, vai ser uma bênção, hein? Ô, PP, pena que eu estou longe. Não ia ir comer um espetinho aí, hein? Vazo. Deus abençoe. O que você acha de se mudar para a Rússia, irmão? Eu estava vendo, eu gosto muito, muito de Moscou. Eu já falei para vocês que quando eu for viajar de novo, se eu for, né? Se eu for sair de férias, eu quero ir em Moscou. Quero conhecer lá. Cara, que lugar bonito, hein? Sensacional. Quero ir lá conhecer Moscou. Tô com o desejo do meu coração. Se eu puder, Deus me dê condições e saúde, eu vou lá em Moscou depois que a guerra acabar. Claro que eu não sou otário, né, irmão? Eu vou lá agora na guerra para levar um míssil na cabeça, né? Mas depois, né, eu tenho esse desejo no meu coração. Acho muito legal, né? Morar na terra do urso, um lugar seguro, um país muito bom, educado, né? Muito bacana, né? Muito bacana, eu também acho. Está aumentando muito o número de pessoas. Ele disse, ó, é uma boa ideia focar nos valores morais tradicionais ao dar as boas-vindas às pessoas que querem viver aqui, enfatizou Vladimir Putin. Alice no País das Barbaridades. Olha aí, ó. Manifestação de agricultoras esta noite em Ashre. As ações continuam em toda a França. Não acabou isso aí. O pau está atorando lá todo dia. À medida que a feira agrícola se aproxima. Se aproxima. Vamos lá. Terra Brasil Notícias. Miley fecha Instituto Nacional contra a Discriminação, Xenofobia e Racismo. Ele disse que todos os órgãos e entidades que não prestam para nada vão ser fechados na Argentina. Que bom se fosse aqui também dessa maneira, né? Revista Oeste. Israel prende oito funcionários da agência da ONU por ligação com Hamas. Essa última hora. Eu quero mandar um salve aí para o Salomão. Posso subir aí? Vou fazer uma propaganda para o meu amigo aí, querido. Só para mim comer uma pizza semana que vem, dia 14, eu vou ganhar uma pizza de presente. Você que mora em Joinville, Santa Catarina e ainda não conhece Origem da Pizza. Olha aí. Arroba Origem da Pizza pelo Instagram ou no 047-99-658-5823. A melhor pizza de Joinville. Muita gente pediu para mim o telefone lá na igreja. Então eu estou colocando aí. Bate um print. Se você mora em Joinville, região metropolitana, hoje é dia de pizza. Origem da Pizza. Arroba Origem da Pizza. Conversa com o Salomão. Pizza de boa qualidade. A massa extraordinária. A pizza preferida do pastor. Tá? E tem um preço, ó. Show de bola. Vamos para as cartas psicografadas? Vamos lá. Vamos tomar um chá de durex. Toma o teu chazinho de durex. Abraço, irmão. Canal Horta do Bizi. Deus abençoe você, Franca São Paulo. Pra... Quero avisar que essas cartas são fictícias. Não tem nenhuma relação com a realidade, pessoas, fatos ou instituições. Elas são ficção. Narnia Flix entrando no ar. Mais um capítulo eletrizante deste grande dilema narniano. Nas selvas quentes de Narnia. Irmãos animais estão agitadíssimos. E nós vamos começar com a carta psicografada do Samaritano. O Samaritano berra. Ele grita aos gritos da árvore lá no Principado da Pizza. E ele te avisa o seguinte. Presta atenção. O Samaritano tem um recado para todos os narnianos. Ele disse. O Principado está alertando que muitos ratos vão se reunir no mesmo dia em pontos estratégicos para fazer bagunça. Estamos de olho e equipados até os dentes. Hoje, pássaros endêmicos da terra da pizza. Com asas douradas. Vão voar com o Pelicano. Eu, Príncipe, farão voo junto.